Os animais de estimação têm cada dia mais tomado um espaço muito importante na vida das pessoas. Se você prestar bem atenção nas redes sociais hoje em dia, vai achar diversos perfis dedicados exclusivamente a gatos ou cachorros. Provavelmente eles terão mais curtidas ou seguidores que você. É mesmo, é? E é claro que percebendo esse aumento de amantes dos animais, a indústria não iria perder a oportunidade de faturar. Os donos de pets têm comprado produtos e acessórios para mimar seus animais com quase tanta frequência quanto os pais compram presentes para os seus filhos. E com isso acontecendo, é claro que alguns produtos bem esquisitos apareceram por aí. Neste vídeo você vai conhecer 10 invenções bizarras para animais de estimação. Arranhador Gatos precisam desgastar as unhas de vez em quando. Quando você ver algum fincão das unhas em algum móvel dentro de casa ou se agarrando às árvores por aí, não é à toa. Essa é a única forma que eles têm de se livrar de uma camada velha de unha que dá lugar à nova e mais sadia. Por isso mesmo, muitos pet shops por aí vendem arranhadores. Só que os arranhadores comuns não são lá muito esquisitos, é claro. Essa empresa, porém, decidiu inovar ao criar um arranhador inspirado em discos de vinil para que o seu gato possa parecer um DJ enquanto desgasta as unhas. Ele vem, inclusive, com um toca-discos de mentirinha e chega a se mover durante o uso. Então, se você quer um objeto de decoração meio esquisito ou, quem sabe, um gato DJ, esse pode ser o arranhador ideal para a sua casa. Robô da Whiskas Apelidado de Mia, a Whiskas lançou recentemente no Brasil uma espécie de robô que tem como objetivo aproximar as crianças dos felinos. Mia, que serve como um tipo de assistente pessoal, tipo a Siri, Alexa ou Cortana, ainda não está à venda. Os testes foram feitos apenas com parceiros da marca, por enquanto. No entanto, deve passar a ter os seus lugares na prateleira muito em breve. O robô, que tem o formato de um gato nas cores da marca, conversa tanto com as crianças quanto com os animais, ou, para ser mais específico, com os gatos. Guarda-chuva para cachorro Para essa bizarrice, existem até competidores que lançaram diversos modelos. Então, pelo menos na internet, não é tão difícil de encontrar um por aí. Se você quiser passear com seu cachorro em um dia de chuva, não hesite. Encontre um guarda-chuva, o que mais se adapta ao estilo, não deixe o seu animal de estimação se molhar. Mas você pode levar algum tempo e gastar um bom dinheiro, até testar todos os tipos de guarda-chuva para cachorro disponíveis no mercado. Cadeirinha para cachorros Em alguns restaurantes, os pais pedem cadeirinhas especiais para que os filhos pequenos possam alcançar a mesa. Aparentemente, algumas pessoas estavam sentindo falta de algo semelhante para os cachorros, então é claro que alguém tinha que inventar uma cadeirinha adaptada especialmente aos cães de pequeno porte. Com elas, eles não terão mais dificuldade de comer à mesa, exatamente como os donos. No entanto, provavelmente, uma boa parte dos restaurantes não vai disponibilizar algo assim para os animais de estimação, não é verdade? Coletor de fezes Uma das coisas mais desagradáveis de passear com o seu cachorro é, provavelmente, ter que se livrar da sujeira que ele faz na rua. Por isso, algumas empresas se especializaram em criar formas de facilitar a maneira com a qual você tem que lidar com isso. Geralmente, isso inclui algum tipo de saco pendurado no seu cachorro para coletar o que ele estiver fazendo sem que você precise se aproximar demais das fezes. Fraldas caninas existe há alguns anos, porém, grande parte dos animais não gosta muito de usar uma. Além do mais, ela exige um cuidado bem maior que coletores como estes, que podem ser descartados com bastante facilidade. Boneca inflável Você provavelmente já conhecia algum cachorro que não deixava as visitas em paz. Aqueles que, inconvenientemente, se agarram às pernas das pessoas e não largam mais. Uma empresa francesa decidiu, então, que para acalmar os ânimos desses animais, precisavam criar uma solução. Esse produto não é exatamente uma boneca inflável, mas tem a mesma função, e pode ajudar o seu cachorrinho a se cansar um pouco, deixando as visitas em paz. Canal na TV para cachorros Não faz muito tempo que algumas operadoras nacionais de TV a cabo começaram a disponibilizar em sua grade um canal dedicado 100% ao seu cachorro. Não, você não entendeu errado. O canal tem programas que são considerados pelos idealizadores como uma terapia audiovisual para cachorros. Tudo ali é planejado para o entretenimento do seu pet. Então, se um dia você achar que o seu animal de estimação precisa de um pouco de distração, pode colocar ele para assistir um programa desses na TV. Lançador de petiscos Se você quiser inovar um pouco na hora de jogar petiscos para o seu cachorro, ou se estiver com preguiça, quem sabe, pode investir em um brinquedo desses. Como lançador de petiscos, você não precisa fazer muita coisa, além de mover ligeiramente um de seus dedos para que o seu cachorro possa ir buscar um petisco fresquinho. One Fast Catch Se você sempre quis ter um hamster, mas acabou tendo um gato, pode ser que com esse produto seus problemas estejam perto de acabar. Embora gatos sejam conhecidos pela incrível habilidade de dormir a maior parte do dia, alguém achou que seria uma ótima ideia inventar uma espécie de roda de hamster. Mas num tamanho ideal para os felinos. As propagandas até contam com alguns gatos brincando na roda, mas isso não parece o tipo de coisa que entreteria os felinos por muito tempo. Pet Chats Caso você viaje muito e tenha saudade do seu animal de estimação, com este produto, pode ser que uma parte do seu problema possa ser resolvido. O Pet Chats deve ser instalado a uma altura que seu animal de estimação possa alcançar. O aparelho conta com um monitor, uma saída de som e um dispenser de petiscos. Dessa forma, você pode conversar e presentear seu pet mesmo estando longe. O dispositivo também conta com uma espécie de botão que permite que o cachorro pressione para te avisar que ele quer te ver. Agora é sua vez. Conta pra mim o que achou dessas bizarrices e se gostaria de ter alguma delas para o seu animal de estimação. Não esquece também de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho